Olá, pessoal! Hoje nossa videoaula é sobre regra de três composta. Vamos aprender de forma bem fácil e bem objetiva aqui, ó. Você vai gostar. Vamos lá! Gente, o melhor jeito de aprender qualquer coisa da matemática é na prática. Então, vamos aqui, ó. Uma questão direta ao ponto e sem enrolação, ó. Em uma fábrica de esmalte, três máquinas produzem 900 esmaltes em 12 dias. Quantos dias serão necessários para oito máquinas produzirem 1.200 esmaltes? Beleza, professor. Como é que a gente começa a resolver uma questão de regra de três composta? Primeira coisa, eu vou colocar as grandezas. Que grandezas, professor? Ó, eu estou falando de máquinas, ó. M de máquinas, certo? Essas máquinas produzem esmaltes, ó. M de máquina, tá vendo? Ó, só organizando. É de esmalte, certo? E dias, não é isso? 12 dias ali, tá escrito, ó. Tá vendo? 12 dias. Então, eu vou preencher essa tabelinha aqui que eu estou começando a fazer com vocês, ó. Vamos lá? Ó, três máquinas, ó. Três embaixo de M, que M é máquina. Ó, produzem 900 esmaltes, ó. 900 embaixo de E, que é esmalte. Em 12 dias. Ok, professor. E agora, quantos dias serão necessários para oito máquinas? Ou seja, ele perguntou quantos dias. Ou seja, ele não sabe os dias. Quantos dias, é a pergunta. Dias, X, ó, embaixo de D. Quantos dias serão necessários para oito máquinas? Opa, não eram três máquinas? Agora é oito. Oito máquinas, ó. Oito embaixo do M. Produzirem 1.200 esmaltes, ó. 1.200 esmaltes. Pronto. Montei aqui, ó, as minhas grandezas para agora fazer a nossa regra de três compostos, certo? Até aqui tudo bem, né, pessoal? Ó, e aí? Depois que eu monto, professor, o que é que eu faço? Eu vou pegar a grandeza que tem o X. Eu gosto de fazer assim, certo? Eu gosto de pegar essa grandeza que tem o X. E a gente vai ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais às outras grandezas. Como assim, professor? Eu não entendi absolutamente nada. Montar, você entendeu, né? Tenha calma que você vai entender agora o que a gente tem que fazer. Eu vou agora olhar essas duas grandezas aqui, ó. Eu vou comparar essa do X com as outras duas. Eu vou comparar dias com esmaltes e dias com máquinas. Dias e esmalte. Agora eu vou puxar aqui, ó, dias. E máquinas, certo? Você vai entender. Tenha calma que você vai entender. Ó, dias e esmaltes. Dias, D de dias e E de esmalte. São grandes, é uma grandeza. Essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Professor, o que é isso? Grandezas inversamente ou diretamente proporcionais, a gente vai entender como? Esmalte e dias. Quanto mais esmalte... Vamos pensar... Esquece máquinas, certo? Vou esquecer máquinas. Vou pensar só em esmalte e dias. Quanto mais esmaltes eu precisar fazer, mais dias eu vou precisar, né, pessoal? Se eu preciso fazer mais esmaltes, eu preciso de mais tempo, de mais dias. Faz sentido? Então, mais esmaltes, mais dias. São grandezas diretamente proporcionais. Vou deixar um cardzinho aqui, ó, onde eu explico só o que é diretamente ou inversamente, certo? Você entender melhor, mas estou explicando aqui pra você, ó. Quanto mais esmaltes eu preciso fabricar, mais dias eu vou precisar. Então, vamos lá. Essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais, ó. Dê de diretamente. Quanto mais esmaltes eu precisar fazer, mais dias eu preciso pra produzir esses esmaltes. Beleza, professor? E agora? Eu vou comparar esse cara aqui, que é o X, ó, com esmalte. Já comparei, deu diretamente. Agora, esse cara aqui, ó, dias com máquinas, certo? Dias e máquinas. Professor, e aí? Dias e máquinas é diretamente ou inversamente proporcional? Vamos lá. Se eu tenho mais máquinas... Professor, e esmalte? Esquece esmalte. Eu estou só comparando o quê? Dias e máquinas. Ó, se eu tenho mais máquinas pra produzir, certo? Se eu tenho mais máquinas na minha fábrica, mais máquinas, eu vou precisar de quê? De menos dias, porque é mais máquina trabalhando. Então, vai fazer a coisa muito mais rápido. Então, eu não vou precisar de muitos dias. Eu vou precisar de menos dias. Mais máquinas, menos dias, certo, pessoal? Ó, um aumenta, outro obrigatoriamente diminui. São grandezas inversamente proporcionais, beleza? Vamos aqui escrever, ó. Então, máquinas e dias são grandezas inversamente proporcionais. O professor tem que fazer isso. Tem, primeira tabela, depois vê se é diretamente ou inversamente proporcional. No final dessa aula, eu vou propor outra aula bem antiga que eu já fiz, mas que está bem legal, que eu faço vários exercícios sobre regra de três compostos, certo? Vai estar lá no final dessa aula. E aí, professor? E agora que eu já vi, fiz a tabela, já vi se é diretamente ou inversamente, agora eu vou montar essa conta aqui pra eu fazer, ó. Como é que eu faço, professor? Eu escrevo esse cara aqui, ó, que eu comparei com os outros dois. Foi dias, não foi? Eu vou escrever, eu vou escrever assim, ó, 12 sobre x, 12 sobre x, certo? Igual, ó, sempre esse cara eu vou escrever normal. Não tem 12 em cima e x embaixo? Eu botei 12 sobre x, certo? Então, esse cara aqui, ó, essa grandeza que eu comparei com as outras duas, eu sempre comparo a que tem x, ela fica sozinha aqui do lado esquerdo, certo? Ou do lado direito, mas eu prefiro botar aqui do lado esquerdo, sozinha da minha equação, ó. Então, 12 sobre x. E aqui, professor, do lado de cá, eu vou botar as outras duas grandezas. A outra não foi o quê? Esse é, esse é o quê? Esmaltes, quantidade de esmaltes, né? Aqui, ó, não era diretamente proporcional, ó, dias e esmalte não foi diretamente proporcional, aí eu escrevo o quê? Do jeito que está, quando é diretamente, eu escrevo 900 sobre 1200, ou 900 sobre 1200. Aí, ó, a outra grandeza eu vou multiplicar do lado de cá, ó. Então, essa aqui que eu comparei, escrevo sozinha aqui do lado esquerdo, e as outras duas eu vou colocar do lado de cá multiplicando, mas tem um detalhe, a grandeza que foi inversamente, ó, eu inverto, né? 3 sobre 8, vai ficar 8 sobre 3. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Essa daqui, ó, que eu comparei com as duas, sempre escrevo normal, ok. Aí, bota igual. Essa outra grandeza que é diretamente, eu escrevo normal. Esse sobre esse, esse sobre esse, ok. 900 sobre 120, ok. Não inverto, porque é diretamente, ok. Essa outra que é inversamente, eu inverto, né? 3 sobre 8, fica 8 sobre 3. E agora, é só resolver, certo? Eu não vou simplificar, porque no outro vídeo eu simplifiquei, né? Dá para simplificar muita coisa aqui. E a galera não gostou, a galera não gosta quando eu simplifico. Então, seria como, ó, 12 sobre x, eu repito, igual. Aí, faço, ó, 900 vezes 8, certo, pessoal? Ó, multiplicação de fração, o de cima vezes o de cima, e o de baixo vezes o de baixo. Se você gosta de simplificar, pode simplificar, certo? 900 vezes 8 vai dar 7.200 sobre 1.200 vezes 3, dá 3.600, certo, pessoal? Ah, professor, dá para simplificar aqui? Também dá, mas eu não vou simplificar aqui, o pessoal não gosta. Só lembrando, ó, que daria para simplificar 0 com 0, 0 com 0, 72, é o dobro de 36, daria para dividir isso aqui. Mas eu não vou fazer, porque a galera odeia quando eu faço isso, ó. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar agora cruzado, né? Quando eu tenho uma fração igual a outra, ó. Então, 7.200 vezes x dá 7.200x, que é igual a 12 vezes 3.600, que dá quanto? 43.200, certo? Vou passar aí 7.000 para o outro lado, dividindo, ó. Então, x é igual a 43.200 dividido por 7.200 também. Quando você dividir isso aqui, certo, pessoal? Isso aqui vai dar 6, certo, pessoal? 6 o quê? 6 marcaco? 6 jacaré? Não, pessoal. Ó, esse x era dias, então isso aqui é 6 dias. Espero que tenha gostado, espero que tenha curtido. Assista essa outra aula que tem aí, que é muito legal e tem muitos exercícios para você incorporar mais esse conceito, certo? Então, curta aí, compartilha, comenta, manda aí no grupo do WhatsApp da sua turma. Até uma próxima.